Gente, adoro assim, chegar já dando spoiler do curso, o povo gosta. Vieram me perguntar se o Herbal Quantic é bom pra dores, né? Como é que funciona na questão da dor, gente? Pra mim é a melhor técnica de todos pra dor, porque é muito rápida, é muito prática de aplicar de tudo, inclusive coisas inusitadas. Ó, spoiler, gente. Tem uma função no Herbal Quantic que é botar erva tal na corrente sanguínea. Então, é como se fosse... Sabe quando a pessoa fica internada e fica tomando soro, remédio na veia? É isso. Então aquela erva vira um remédio medicinal e fica rodando na sua veia. Então vai muito mais rápido. Ou você pode aplicar direto na dor, né? Troca dor de cabeça. Arruda na cabeça, né? Que é uma erva que trata dor de cabeça. Entre outras, tá? Tem ervas pra pressão arterial, tem ervas pra problemas digestivos, Tem ervas que são cicatrizantes. Cara, tem ervas pra todo problema de saúde que você pode imaginar. Problemas no útero, no ovário. E isso se aplica, tá? Os mesmos problemas, as mesmas ervas, tanto em pessoas quanto em animais. Então é muito prático, muito rápido. Ai, Tony, mas talvez aquela erva física fizesse mal no animal. A erva etérica, não faz mal pro animal. Você aplica, ela só vai fazer a função curadora. Então, gente, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. É a melhor técnica de cura que eu conheço. Tá bom? É rápida, prática, só amor. É a melhor técnica de cura que eu conheço. É a melhor técnica de cura que eu conheço. É a melhor técnica de cura que eu conheço. É a melhor técnica de cura que eu conheço. É a melhor técnica de cura que eu conheço. É a melhor técnica de cura que eu conheço. É a melhor técnica de cura que eu conheço. É a melhor técnica de cura que eu conheço. Obrigado.